Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra. Em volta do peito ele trazia vinhas penduradas e sobre a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. Pelo caminho encontrou um transeunte que lhe perguntou Cansado viajante, por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida veio outro transeunte e lhe perguntou Diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou o seu caminho com passos muito mais leves. Aos poucos ele foi se perguntando quais eram as suas cargas desnecessárias e ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema dele, hein? A pedra e a abóbora? Não, era a falta de consciência da existência delas. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que estejam tão cansadas. O que são algumas dessas cargas que me pesam e pesam na mente de um homem e que roubam as suas energias? Quais são? Posso dizer aqui. Pensamentos negativos. Culpar e acusar outras pessoas. Permitir que impressões tenebrosas descansem na mente. Carregar uma falsa carga de culpa por coisas que não poderia ter evitado. Autopiedade. Acreditar que não existe saída. Todo mundo tem o seu tipo de carga especial, que rouba energia. Sem perceber, torna o caminho mais pesado. Quais bagagens você carrega sem necessidade? E que sem elas o seu caminho seria leve, hein? Faça-se essa pergunta. Boa tarde, até amanhã.